Bem, na realidade chegaram essas reclamações aqui na sede do PROCON em relação ao troco de centavos no município de Juara. Esses problemas estão sendo recorrentes, nós estamos atendendo a recomendação do PROCON estadual e através dessa recomendação do PROCON estadual, estamos emitindo na data de hoje a nota recomendatória nº 01-2019 justamente orientando o comércio de Juara para que eles providenciem esse troco de moedas para os consumidores no momento da aquisição de um produto. A maior reclamação, se verifica a maior intensidade é nos supermercados, né? Sim, não só como no ramo supermercadistas, também como farmacêuticos, lojas de vestuário, calçadistas e padarias. Uma prática corriqueira no nosso município, quando você vai comprar algum produto, não há o troco de moedas e as pessoas impingem, realmente esta palavra, impinge um outro produto, como balas, bombons e chicletes. Segundo o Código Civil, o artigo 844, salvo me engano, isto caracteriza enriquecimento ilícito. E a Lei 8.078, no seu artigo 39, diz que isso é prática abusiva e venda casada, porque você não pode condicionar a venda de um produto com outro produto, mesmo sendo ele apenas balas, chicletes ou bombons. Até porque isso caracteriza venda, né? Não é troco. Realmente, não é troco, é venda. E o problema maior que os consumidores estão reclamando no município de Juara é que as pessoas que estão lhe atendendo, principalmente os caixas, eles não pedem se você quer receber aquele troco em bala ou chiclete, simplesmente eles vêm e colocam para o consumidor as balas, os bombons e os chicletes. Isto é impingir produtos e venda casada e enriquecimento ilícito. Por isso que estamos emitindo essa nota recomendatória para que cesse esta prática. Por enquanto, é apenas recomendação. A partir de um determinado período de 90 dias, aproximadamente, nós, em verificando a continuidade desta prática no comércio local de Juara, o PROCON estará aplicando a lei através das multas devidas aos comerciantes que continuarem desobedecendo essa regra do troco no nosso município. As promoções que fazem, por exemplo, um determinado produto num estabelecimento comercial está em promoção R$ 19,99. O consumidor vai pagar com uma nota de R$ 20,00 ou duas notas de R$ 10,00. Ele precisa receber um centavo dele de troco, né? Esse é o problema que nós estamos abordando aqui nesse exato momento. Não importa se é um centavo ou dez centavos. O troco tem que ser dado em moeda. O comerciante tem que providenciar esse troco. Inclusive, nós estaremos também na data de hoje, no mais tardar até amanhã, encaminhando uma petição para a Câmara Municipal de Juara para que se estabeleça a lei do troco no nosso município, que o município de Juara não tem a lei do troco, ou em algum outro município já existe lei do troco ou lei dos centavos, para que haja uma regulamentação através da Câmara Municipal para que o PROCON possa agir na aplicação de multas no âmbito do município de Juara e região do Vale do Arinos. Agora, Maurício, se o comerciante realmente não tiver a moedinha para dar de troco, que solução? Daria um vale? Sim, poderia ser um vale. Se o comerciante não tiver o troco, ele pode dar um vale de um centavos, de dez centavos, de cinquenta centavos. O porquê, Paulo? Porque quando o consumidor chega em determinados estabelecimentos, se faltar dez centavos ou vinte centavos, o comerciante não perdoa o consumidor, ele quer receber. Então, se você receber uma bala, um bombom ou um chiclete como troco, nada mais justo quando você for retornar novamente ao comércio dessa pessoa, você pagar em bombom, chicletes ou balas, não é verdade?